Ó, pra quem falava que a comunicação do Lula tava ruim, que tinha crise na campanha do Lula, olha isso. Aqui tá o perfil do Lula, com 4 milhões e meio de seguidores lá na outra rede. Aí você olha aqui, ó, nova foto de perfil dele, 660 mil likes. Aí outra foto aqui com o mesmo óculos, 527 mil likes. Agora vamos comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem quase 20 milhões de seguidores, muitos robôs. Aí você vai ver as fotos do Bolsonaro, você põe aqui, 160 mil likes, 300 mil likes. 300 mil likes, 390 mil likes. Aqui não é like não, é reprodução, viu? Então nem conta. Aí aqui, 500 mil likes, quer dizer, mesmo com 5 vezes mais seguidores que o Lula, o Bolsonaro não consegue ter o número de curtidas que o Lula tem nas fotos dele. Só pra que você veja como a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Vai ver eles não colocaram os robôs pra curtir as fotos, né, Bolsonaro? Liga aí os robôs pra ver se você vira o jogo. Liga aí os robôs pra ver se você vira o jogo.